Chegamos na hora do lanche. Hum, pãozinho, leite e crianças fortinhas. Quando come o lanchinho tudo fica como? Forte. E foi só o Sérgio falar com a tia aqui que todo mundo queria responder uma pergunta. Come tudo. Come tudo. E você fica como depois que come o lanchinho? Come o lanchinho. Fica forte. Fica forte. E tem crianças mais faladeiras. Depois é almoça, depois vai embora e dorme. Vai embora. São alunos do CEMEI Ateneu Dom Bosco que atende hoje 130 crianças de 6 meses a 4 anos. Elas recebem educação de qualidade e de graça. As salas do CEMEI foram planejadas pensando na idade de cada agrupamento. Aqui elas brincam à vontade. São crianças na essência mesmo. É que nessa idade um ambiente grande, livre e em meio à natureza contribui demais para o desenvolvimento. Os bebês que o digam. E durante o banho de sol um espaço especialmente criado para os bebês. Quem vai me acompanhar nesse momento é a Ana Clara. Ela que já grudou no meu dedo aqui. A gente vai gravando do jeito que dá. Aqui tem materiais criados de formas muito simples e que fazem um bem danado. Por exemplo, esses pneus encapados que ajudam os bebês que estão sentando. Também vários brinquedinhos pendurados nas árvores servem como móbiles. E esses sacos coloridos aqui, são sacos sensoriais. Muito simples de fazer e que trazem muitos benefícios. A gente utiliza colorante alimentício. mistura com a água e ele serve para a criança tocar, ter a sensação de água, o líquido dentro do plástico. Além da cor que chama a atenção, ou seja, trabalha o sensorial junto com a visão. Muito colo para os que estão em período de adaptação. As professoras se desdobram para dar atenção e cuidado e procuram respeitar o tempo de cada criança. A gente disponibiliza o espaço para eles explorarem da maneira deles. A rotina também é planejada aqui no CEMEI. As crianças chegam com as suas famílias, elas já sabem o horário, que vão tomar o café da manhã, o almoço, o banho. E essa rotina, ela dá segurança tanto para a criança quanto para a família. Algumas delas fizeram um curso de professora de bebês que durou seis meses. Esse curso trouxe um outro olhar para o trabalho desenvolvido com os bebês e deu força a uma ideologia. A afetividade na educação infantil faz toda a diferença. Não só ano passado que eu fui professora de bebês, em outros anos eu também tive. E essas crianças que passaram por mim, hoje elas já têm uma idade entre sete e oito anos e elas reconhecem. Então assim, a afetividade que eu desenvolvi com eles ficaram. Porque às vezes você até esquece da criança, mas a criança não esquece do que ela vivenciou com o profissional. E isso gera crianças muito mais seguras e mais aptas a aprender. A Helena mesmo dá um show. Hoje em dia, ela mora lá numa casa que tem área. As cachorras latem. As cachorras latem, no plural. Parabéns, Helena! Com amor, brincadeiras, afeto, técnicas pedagógicas e deixando a criança ser criança. Os resultados no desenvolvimento são notáveis. E para aquelas que são mais resistentes a algumas atividades, a gente dá um jeitinho. Você tá com preguiça? É, vai. Preguicinha? Existe uma formiguinha que acaba com a preguiça, sabia? Vamos dançar juntas? É, nada como uma boa música e uma dança em grupo não resolvam. E aí E aí E aí E aí E aí